Uma noite só Um pequeno quarto Amanhã então deixa marcado A gente começa bebendo E finaliza no quarto de novo Já paguei e não quero troco Só quero você mais um pouco Se precisar tenho mais um pouco Gasta e nem ligo Os amigos falam que é perigo Mesmo assim eu não ganho que liga Eu gasto e nem ligo Gasto e nem ligo Gasto e nem ligo A paixão tá batendo na cara O duro é saber que o erro não para O erro não para O erro não para Uma noite só já te conheci Eu vi que bateu Preguiça e bebeu E foi me levando pro quarto Na primeira hora já entendi O quente esquentou A brasa espalhou Foi ficando pequeno o quarto Amanhã então fica marcado A gente começa bebendo E finaliza no quarto de novo Já paguei e não quero troco Só quero você mais um pouco Se precisar tenho mais um pouco Se precisar tenho mais no bolso Gasta e nem ligo Os amigos falam que é perigo Mesmo assim eu não aguento Te ligo Eu gasto e nem ligo Gasta e nem ligo Gasta e nem ligo A paixão tá batendo na cara O duro é saber que o erro não para O erro não para O erro não para Gasta e nem ligo Os amigos falam que é perigo Mesmo assim eu não aguento E te ligo Eu gasto e nem ligo Gasta e nem ligo Gasta e nem ligo A paixão tá batendo na cara O duro é saber que o erro não para O erro não para O erro não para Não vai parar Gasta e nem ligo 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 Gasta e nem ligo